Grupos que vai acompanhar só se for no YouTube. Deixa eu só mandar lá nos grupos, só um momentinho. Vamos lá. Prontinho, já coloquei ali. Gente, eu vou colocar a aula também para gravar aqui. Caso alguém queira depois pedir, aí nós teremos ela gravada por aqui também. Colocar aqui para gravar, de repente alguém precisa. Nós teremos ela gravada para vocês também. E eu mando também para o canal do Batalhão. E aí vocês têm acesso. Vamos lá. Gente, eu tinha colocado aqui para vocês, eu mandei até um material para vocês na última aula. Falei que eu ia trabalhar com ele. Não sei se vocês tiveram tempo, mas é muito interessante vocês trabalharem a parte de verbos. Que às vezes com um verbo, ele é a diferença da sua frase. Para você entender e para você não entender uma frase, um verbo é suficiente. Às vezes você tem o texto ali, você está com aquele texto para você poder responder. E um verbo e tira as suas dúvidas. Por isso que eu comecei por verbos. Vocês vão ter os verbos. Depois eu já quero começar com uma técnica. Para quando você não sabe todas as palavras, como que você vai fazer. Para você poder pegar o sentido do texto e conseguir acertar as suas questões ali. Peguei aquele material que eu fiz aqui, que eu mandei para vocês. Alguém, pode responder até no chat aí. Alguém teve como fazer aquele texto que eu enviei? Mesmo se for com o Google, adotou alguma coisa. Vocês conseguiram fazer? Vocês viram o material? Deixa eu pegar ele aqui, que aí eu vou colocar ele aqui para vocês. Aquele material é o material... Eu quero começar a partir de textos pequenos. Para depois a gente partir para textos maiores. A mesma técnica que você usa para você conseguir fazer um texto pequeno. É onde você vai fazer um texto maior. Vou colocar ele aqui na tela para vocês. Nós vamos fazer juntos. Caso alguém já tenha feito... Caso alguém já tenha feito aquele texto... Já me fala aí, que ficou um textinho interessante, tá? Ele parece um pouquinho grande. Mas, Robson fez? Robson levantou a mão aí. Você conseguiu fazer, Robson? Deixa só uma... Eu não fiz a... Como se chama? Mas consegui dar uma lida rápida no texto. Sem usar o tradutor. Sem usar o tradutor ou usando o tradutor? É. Sem usar. Preferir bem. Algumas falaram que eu tinha entendido. Mas algumas eu consegui traduzir. É isso. Eu queria que vocês não ficassem... Aí, Pedro. Isso aí. Eu queria que vocês não ficassem se apoiando muito no tradutor. Porque na hora não vai ter. Entende? Então, o bom mesmo é você pegar algum verbo. É melhor você deduzir algumas palavras do que você ficar apoiando no tradutor. Eu tenho essa concepção aí. Vamos lá. Então, eu vou dar uma lidinha nele aqui com vocês. O que vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão ou pode mandar no chat aí. Que aí vocês vão participando. E eu quero que vocês participem mesmo para não ficar dúvida. Vou dar uma lidinha para vocês. Meu nome é Luiz. Eu sou de Madrid. Mas agora eu moro em Liverpool. Esse live, gente. Cuidado que vocês caírem em alguma armadilha com ele. Que você tem o live e você tem o live. Live quer dizer morar. Live quer dizer ao vivo. E, infelizmente, é uma palavra que ela escreve da mesma maneira. Então, a minha dica é. Você está numa prova. Você tem que responder alguma coisa. Lê a sua frase até o final. Lê até o final. Não lê metade da frase e responde, não. Principalmente em questão de concurso. Lê a sua frase até o ponto. Volta. Lê mais um pedacinho. Muitas vezes, você tem a resposta da sua pergunta. Uma frase contradizendo a outra. Então, você tem que ficar esperto nisso daí. Então, ó. Igual aqui, ó. Live. Por que você sabe que é morar? Porque está falando que é Liverpool. Que é o nome do lugar. Então, I live in Liverpool because I am studying their English. Estou estudando inglês lá. The whole week. Whole. Inteiro. Inteira. The whole week. A semana inteira. I get up early in the morning. Quem estava na última aula, ó. Já viu esse verbo aqui. Que foi o verbo que eu tinha colocado pra vocês. Get up. Levanto. Ele é o pé da letra. Levanto. Então, pode ser get up de uma cadeira. A pessoa está sentada e você pede pra pessoa levantar. Pode ser get up no sentido de acordar. Tudo isso daí vai decidir. Get up. Levanto. I get up early in the morning. Então, eu levanto cedo de manhã. O oposto de early é late. Late. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Late quer dizer tarde. E early quer dizer cedo. Então, I get up early in the morning. Eu levanto cedo de manhã. Usually, it is 6 a.m. Geralmente, 6 da manhã. Because my school is far from my flat. Far from. Longe de. Aqui poderia ser far from my house. Longe da minha casa. Far from my work. Longe do meu trabalho. Aqui ele usa o termo flat. Is far from my flat. At 6 or 5 a.m. 6 e 5 da manhã. I go to the bathroom. Vó ao banheiro. Have my shower. Tomo banho. Lembra do have que eu tinha colocado pra vocês? O have, ele vai ter várias expressões você utilizando o have. Vamos supor que vai ter uma palavra assim, ó. Deixa eu colocar um exemplo aqui pra você com o have. Example. I have a meeting tomorrow. I have a meeting tomorrow. Meeting. Uma reunião. I have a meeting tomorrow. Eu tenho uma reunião amanhã. But, I have time now. Or, I have time now. Eu tenho tempo agora. Mas você tem essa expressão de have também com tomar café da manhã. Eu comentei na última aula isso. Tomar café da manhã, almoçar e jantar. Que vão ser expressões, tá? Que não tem como usar de outra maneira. Have breakfast, café da manhã. Have lunch, almoço. Have dinner, jantar. Have breakfast, have lunch, have dinner. Alright? So, here, go to the bed, have a shower. Aqui no sentido de have a shower, poderia também ser take a shower. Comar banho. Then, brush my teeth. Escova os dentes. Then, é então, depois. Then, brush my teeth at 6.20am. I go to a kitchen. Vou pra cozinha. In the kitchen, na cozinha, I usually have a quick breakfast. Quick é a mesma coisa que fast. É rápido. Então, tomo café da manhã rápido. I have a quick breakfast. Cereals with milk. Cereais e leite. With, quer dizer com. Cereals with milk. And orange juice. E suco de laranja. Nesse sentido do orange juice, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tudo que for, tudo que for denominar, o que a palavra aqui é, vai estar antes. Deixa eu explicar como que isso funciona. Vamos supor que você vai colocar assim. Texto fácil. Easy test. Tarefa difícil. Hard. O adjetivo vai vir antes. Hard test. Tarefa difícil. Cor também. Qualquer coisa que você for denominar cor. The white house. White house. Casa branca. Então, quando vocês forem trabalhar em textos, o que vai vir antes é o que vai qualificar o nome aqui. São adjetivos. Easy, hard, difficult, white, yellow. O que for cor, o que for forma. Aí, ele vai dar qualidade à palavra que está aqui. Só adjetivos, nesse caso aqui, que vem antes. Ok? Então, aqui, ó. Orange juice. Juice é suco. De que que é o suco? Laranja. Por isso que veio antes. Orange juice. Ok? It always takes me. Eu vou colocar essa expressão aqui, que essa vale a pena e pode aparecer em qualquer tipo de texto. It always takes me. Takes me. É o tipo de palavra que se você jogar em tradutor, ele fica confuso e ele pode dar qualquer significado. Takes me quer dizer eu gasto, eu levo. Qualquer tarefa que vocês forem falar, eu gasto tanto tempo para fazer tal coisa. Você vai usar takes me. Por quê? Essa expressão, ela já vem conjunta com it. Quem estiver anotando aí, é interessante colocar as três formas que são negativa, afirmativa e interrogativa. Se você for falar em the... Vamos começar pela afirmativa, que é o certo. In the affirmative form. Affirmative form. It takes me. Se eu for falar assim, ó, eu gasto uma hora para terminar essa lição. It takes me an hour, an hour to finish this lesson. Ó, aqui você tá com a sua frase bonitinha, afirmativa. It takes me. Não adianta você tentar traduzir ao pé da letra, porque não vai ter como, ok? Porque se você for olhar em tradutor, em dicionário, vai dar... Ah, mas o take não é tomar ou pegar? Não tem saída. Essa expressão, it takes me. A única coisa que vai mudar aqui, pode ser a pessoa. Se você for falar assim, você gasta, it takes you. Nós gastamos, it takes us. Porque a expressão é it takes me. O tempo para você fazer qualquer tarefa, qualquer atividade. Se aparecer como forma negativa, em the negative form, vai ter o doesn't. Que é o que eu tô deixando pra gente ver. Primeiro, na nossa primeira aula, nós vimos os verbos. Hoje, eu quero firmar bastante essa matéria de verbos pra na nossa próxima aula... Gente, as aulas são independentes, mas uma aula, ela vai puxar conteúdo da aula anterior, ok? Pra até a data da prova, a gente conseguir fazer textos maiores, que é o que vai ser pedido ali. Então, in the negative form, não gasto, não leva. It doesn't take me. Vamos supor que aparece assim. Eu não gasto mais do que uma hora pra fazer essa tarefa. Aí, você vem aqui, ó. It doesn't take me more than an hour to finish this task. Task sempre vai aparecer como tarefa. It doesn't take me. Lembra, porque isso aqui vai... Em qualquer forma, isso aqui vai cair. It doesn't take me. Vocês vão ver depois, nas próximas lições com os outros verbos, que vocês vão precisar desse tempo verbal. Então, it doesn't take me more than an hour to finish this task. Eu não gasto mais do que uma hora pra terminar essa lição. Ó, afirmativa, gente. It takes me. Só pode mudar aqui a pessoa. Vamos supor que, ao invés de me, você estivesse falando da Maria. It takes Maria an hour. A Maria gasta uma hora pra terminar essa lição. Negativo, mesma coisa. O que pode mudar aqui é o me. Me sou eu. Você pode trocar o me pelo nome da pessoa ali. It doesn't take me more than an hour to finish this task. Eu não gasto, não levo, não gasto, mais do que uma hora pra terminar essa tarefa. Como que ficaria a forma interrogativa, the interrogative form for this? Ó, eu, a pessoa que tá conversando com você, te perguntando. Quanto tempo você demora pra fazer essa lição? Quanto tempo você demora pra ler esse texto? How long? Sempre vai ser how long, tá? Pra perguntar quanto tempo. How long does it take you to read this text? O máximo de verbos que eu puder colocar pra vocês, eu vou colocar. Porque, does it take you. Porque é o que vai fazer diferença quando vocês estiverem fazendo a prova. Vocês vão observar, e a gente vai fazer alguns simulados também, tá, gente? De inglês, de concurso. Vocês vão observar que, mesmo que você não saiba o texto todo, você pegou aquilo dali, mas você catando os verbos ali, e tempos verbais, você consegue responder e consegue dar certinho. How long does it take you to read? Aqui, a interrogação. How long does it take you to read this text? Quanto tempo você gasta pra ler esse texto? Então, isso aqui já vai ajudar na forma de fazer pergunta. Essa expressão é, eu gasto, eu levo em termos de tempo. It takes me, it doesn't take me. Observa que aqui, ó, como você tem o doesn't, não tem S. Só na forma afirmativa. Se vocês estiverem anotando, anota, em qualquer tempo, inglês, o verbo só muda na forma afirmativa. Porque na forma negativa, você tem o auxiliar, que geralmente vai ser o doesn't, ou o don't, pro presente. E, aqui da mesma maneira, ó, o does, pra você fazer pergunta, ou do, pra você fazer pergunta. Então, it always takes me about 15 minutes. Geralmente, não, sempre, always é sempre. Sempre eu gasto 15 minutos. Alright? 15 minutes. 15 minutos. Then, que é depois, então. Then, I come back to my bedroom and get dressed. Come back, voltar pro meu quarto e me visto. At 6.50, às 6.50, I leave for school. Esse leave, quer dizer sair. Então, você pode sair pra qualquer lugar que você quiser. Ou sair, ou deixar. Vamos supor que você vai falar assim, eu vou deixar tal coisa, eu vou deixar esse livro em cima da mesa. I will leave this book on the table. Leave, deixar, ou sair. Anota os dois. Deixar ou sair. Fortunately, fortunately, felizmente. Fortunately, a bus stop is close to my block of flats. Bus stop, ponto de ônibus, close to, perto, my block of flats. A minha vizinhança, né? Blocks. Sempre contadas em blocos. A vizinhança. My blocks of flats. So, it doesn't take me. Olha o que eu tinha colocado ali em cima pra vocês. Não gasto. More than seven minutes to get there. Eu não gasto mais do que sete minutos pra chegar lá. Get there. Eu vou lançar também pra vocês mais expressões com get. Porque o get também tem muitas expressões. Get there. Chegar lá. At seven a.m. Às sete da manhã. I catch the bus. Eu pego o ônibus. Poderia ser I catch the bus. Poderia ser I take the bus. There is directly to my school. Geralmente, gente. Não são todas. Mas, geralmente, palavras que terminam em L e Y, em inglês, é mente. Diretamente. Firmemente. Ok? Directly to my school. Diretamente pra minha escola. I spend, spend, gastar ou passar. Se spend tiver dentro de um texto e na frente tiver dinheiro, spend money, gastar dinheiro. Se spend tiver como alguma expressão de tempo, spend time. Por exemplo, spend time with my family. Passar tempo com a minha família. Ok? I spend about 45 minutes in the bus. Então, eu gasto 45 minutos no ônibus. Because, igual eu expliquei pra vocês na última aula. Pergunta, a gente usa why. E because, a gente usa pra resposta ou pra você explicar alguma situação. Because in the morning, porque de manhã, there is heavy traffic. Porque de manhã, trânsito, olha, tem trânsito pesado. E em Liverpool. And I prefer to be earlier. E eu prefiro estar adiantado. Than to be late. Do que atrasado. Early. Adiantado. Late. Tarde ou atrasado. My classes start at 8am every day. As minhas aulas começam às 8 da manhã, todo dia. At noon. No meio-dia. Gente, só usa noon se for 100 minutos. Não usa assim, por exemplo, você falar meio-dia e meia. No 30. Não fica bom. Você pode usar 12.30. No meio-dia. At noon. I have lunch in the school canteen. Ao meio-dia, eu almoço na cantina da escola. Of course, with my friends. Claro, com os meus amigos. My favorite school subjects. Falso cognato que a gente tem que conseguir ver maior parte deles. Subjects quer dizer matéria. Matérias. Matérias escolares. Ou algum assunto que você vai tratar com uma pessoa. Usa o termo subjects. Ou para matéria. Ou para assunto. My favorite school subjects are English, geography, and IT. Ó, inglês, geografia, sistemas de informação. But, I'm not keen. Keen. Eu não sou fã dele. É quase uma gira essa palavra. Eu nunca termino as aulas, nunca termino aqui a escola, mais tarde do que três da tarde. After school, I always go shopping. Go shopping não é ir ao shopping. Go shopping é fazer compras. I always go shopping as my mother finishes work very late. Isso aqui vai estar na nossa próxima matéria. Vocês viram finish até o SH. Finish. Termina. Esse ES, ele só tá aparecendo aqui porque é uma terceira pessoa. Minha mãe, minha amiga, meu amigo, he ou she. Por isso que apareceu esse ES aqui, ó. De terceira pessoa. As my mother finishes work very late. Minha mãe termina o trabalho muito tarde. Gente, se for ficando dúvida, pode mandar no chat, tá? Then, I catch the bus and come back home. Então, eu pego o ônibus e volto pra casa. I'm at home at 4.30pm. Eu estou em casa. Isso aqui é o verbo to be. Ser ou estar. Eu estou em casa às quatro e meia da tarde. And the first thing I do, e a primeira coisa que eu faço, after stepping through the door. Isso aqui quer dizer através. Pode ser through the class, through the class, através da aula. De um lado ou do outro, do início ao fim da aula. Aqui ela quis dizer pisar, assim que ela atravessa a porta, assim que ela pisa dentro de casa. Stepping through the door is opening the bridge, abrir a geladeira, because the shopping is always exhausting. Exhausting. Cansativo, porque as compras são sempre cansativas. I prepare some food. Eu preparo alguma comida. And put in the microwave. E coloco no micro-ondas. Then, aqui. Esse then está aparecendo aqui muitas vezes. Você pode colocar then, pra então, pra depois, ou pode colocar so também. S, O, quer dizer então, depois. Then, I clean up and tidy the flat. Clean up, limpar. Tidy, organizar. O apartamento, the flat. After those chores, chores, tarefas. Eu coloquei tarefas ali como tasks, mas tanto faz você usar tasks ou você usar chores, tarefas. I have about an hour of peaceful rest. O, adjetivo. Rest é o verbo descanso. Peaceful é como é o descanso dela. Pacífico. Peaceful rest. At 7pm, I do my homework. Às 7 da noite, eu faço minha tarefa de casa. Usually, it takes me. Eu gasto. Usually, it takes me about 90 minutes to handle with it. Handle. Lidar ou dar conta. Dessa tarefa aqui. When I finish it, quando eu termino, My mom is already at home. Minha mãe já está em casa. And we spend time together. We spend, que eu tinha colocado para vocês, Passar ou gastar. Como aqui está passar tempo, Spend time. Passamos tempo juntos. We play games and talk. Nós jogamos jogos e conversamos. My dad comes back home at midnight. Meu pai vem para casa meia noite. He is an engineer. Ele é um engenheiro. My mom prepares a meal. Prepara uma refeição. Meal. Refeição. For a dad in meantime. Meantime. Enquanto isso. Enquanto ela prepara a refeição. I chat with my friends from Spain. Chat. Conversar. Geralmente por internet. I chat with my friends from Spain. Da Espanha. I use Skype and Facebook. To keep in touch. Essa expressão é interessante anotar. Keep in touch. Manter contato. Geralmente eles usam isso em frases assim para falar de manter contato. Ou você pode se despedir da pessoa e falar assim, ó, vamos continuar conversando. A gente mantém falando aí. Eles usam keep in touch também. With my natives. Com os conterrâneos aqui dele. I'm really happy that the internet was invented. Eu fico muito feliz que a internet foi inventada. It makes our lives much more easier. Vamos? Ó, eu quero fazer uma pergunta com vocês aqui sobre isso, ó. Para ver se a gente responde isso aqui hoje. Eu vou colocar até aqui em vermelho, que depois a gente vai falar alguma coisa sobre isso daqui. Ok? I'm really happy that the internet was invented. Estou feliz que a internet foi criada. It makes our lives much more easier. Muito mais fácil. At 10pm, I have a shower. Eu tomo banho. Brush my teeth. And put on the pair of pajamas. Gente, brush my teeth. Escovar os dentes. Put on. Colocar. Aqui é pajamas. Pajamas é uma palavra que ela é indiana. Então, ela escreve e fica um pouco diferente aqui de inglês. Pajamas. At 11pm, I turn on television. Às 11 aqui da noite. Lembra? AM, antes do meio-dia. PM, depois do meio-dia até meia-noite. Não usa hours para você escrever a hora. Tipo, sete horas. Seven hours. Não usa. Não se usa. Usa AM, se for antes de meio-dia. E PM, se for depois de meio-dia. At 11pm, I turn on television. Eu ligo a TV. To check what is on. Para checar o que está passando. O que está na TV. If there is nothing interesting. Se não tiver nada interessante. I read before going to bed. Eu leio antes de ir para a cama. I love science fiction books. Eu amo livros de ficção científica. My favorite one is Frankenstein. Esse favorite pode aparecer com U ou sem. A única diferença é que um é britânico e o outro é inglês americano. My favorite one is Frankenstein by Mary Shelley. Before 12pm, antes da meia-noite, I am already in bed. Eu já estou na cama. Ó, gente, quem já tinha dado uma lidinha aí, eu acho que agora a gente consegue responder. Queria a ajuda de vocês para a gente poder responder. Ó, number one. What is the... Ah, outra coisa. Aqui só tem esse the antes do nome de pessoa. Porque tem nationality. Está perguntando qual a nacionalidade dele. Se você for escrever o nome de alguém, ou se tiver alguma questão que tiver um the na frente de um nome de uma pessoa, ou na frente de um nome de país, que não for the United States, está errado. Não pode existir the. Tipo, the Paul. The Brazil. Não existe isso. Nome de país e nome de pessoa. Não pode ter o the na frente. Então, what is the nationality of Louis? Quem fez, gente? Coloca ou coloca no chat ou abre aí e fala. Mais alguém ou só o Robson? Quem foi? Aê, gente. Isso aí. Deixa eu só abrir uma pergunta aqui, que eu não consegui ver. Depois você quer dizer imediatamente antes. Tales. Imediatamente antes. Não pode ter. E mesmo que não seja imediatamente. Vamos supor que você tem aqui. Aqui tem esse D porque você tem a nacionalidade. Não existe, por exemplo, the Brazil. Pode existir, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu só colocar um exemplo aqui, que o Tales levantou uma questão importante. Se for imediatamente antes. Vamos supor que você vai falar assim. As pessoas do Brasil. Aí tá. The Brazilian people. Ó. As pessoas. Lembra? People que eu tinha colocado já é plural. The Brazilian people. Aqui ficou nacionalidade. People. Mas se você for colocar aqui, ó. The people. Poderia ser também. Of Brazil. Brazil. All right. Mas se você for colocar. Tudo isso aqui tá certo. The Brazilian people. Or the people of Brazil. Mas se você for colocar o Brasil. The Brazil. Não pode. A menos que você esteja falando outra coisa que vem depois dele. The Brazil. The. Não pode. Tem que ser alguma coisa sobre aquilo dali. Da mesma maneira, o nome de pessoa. Não existe um D antes. E isso aqui pode aparecer a título de pegadinha. Pode acontecer. Mas vamos lá. Todo mundo acertou aí. Todo mundo colocou. Spanish. Você pode ouvir Spanish. Or Spanish. Depende do sotaque da pessoa. Very good. One point two. Why does he get up so early? Por que ele acorda tão cedo? Como é que ficou, gente? Why does he get up so early? Why does he get up so early? Okay. Good. Deu tempo de vocês olharem. Vocês estão ligadinhos. Ótimo. Eulália. Muito bom. Muito bom, gente. Ó. Vou só pincelar um negócio aqui. Que é a próxima matéria. É isso aqui. Ao invés de do. Na aula passada a gente viu do you. Sempre do you. Eu coloquei. Não significa nada. Ele só está mostrando que é uma pergunta. E o do vai virar does. Quando for ele ou ela, tá? Quando for he ou she. Por isso que apareceu. Why does he get up so early? Todo mundo colocou. Because. Deixa eu só dar uma conferida. All right. Todo mundo está fera. Todo mundo colocou. Because his school is far from his home. Porque a escola dele é longe da casa dele. All right. Now. Robson pode falar. All right. Professora. Só voltando um pouco a explicação que você deu. Se alguém me perguntar, por exemplo. Where are you from? Eu não falo de Brasil? De Brasil, não. I'm from Brazil. Não pode. De Brasil, não. Entendi. Só se for alguma coisa que você for falar, por exemplo, que você está se referindo ao Brasil, mas aí vai ter um apóstolo FES no final, tipo, the Brazil's cars, alguma coisa que for do Brasil, entendeu? Mas o país, mas o país, sempre se referindo ao país, não. O único país que pode ter D na frente, que na verdade tem o nome, é the United States. Só. Mas você não pode falar, mas você não pode falar, the Brazil, não. I'm from Brazil. Mesma coisa de um amigo seu. The Julian is my friend. Tá errado. Julian is my friend. Não pode ter. All right? You're welcome. Now, 1.3. How much time does it take, Louis, to consume breakfast? Consumir. Quanto tempo? Esse to consume. All right. Aê, Pedro, Elália. Yeah. Ó, esse to consume aqui, poderia ser to have breakfast também. Tudo que for comida, pode ser have. Para comida ou bebida. All right? Pode ser have. Sem medo. E aqui colocou consumo para a gente trocar o verbo. Not. Por que são duas pessoas responderem? Vocês fizeram? Sempre eu vou mandar um exercíciozinho assim, para pelo menos vocês darem uma pincelada antes. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem preencar. E pode mandar no meu privado, pode mandar no grupo. Que é muitas vezes, a dúvida de uma pessoa é a dúvida de todo mundo. Aí, um fica com vergonha de perguntar e os outros também ficam sem saber. Vocês podem mandar que eu respondo. Só me marcar lá que eu respondo, ok? Not more than 15 minutes. Não mais que. Ó, só para mostrar as respostas ali. Seria more than, mais que. Esse between é entre. Entre uma coisa e outra. Pode ser de tempo. Pode ser de locais. Se você for falar, ó, eu moro entre a farmácia e o supermercado. I live between the drugstore and the supermarket. Então, esse between aqui é entre, tá? Ok? Now, good. Acertaram. 1.4. What does he usually have for breakfast? What does he usually have for breakfast? Yeah. Good, Pedro. Melalia, good. Yeah. No. Cereals with milk. Aí, tá ali. Cereals with milk. Cereais e leite. With é contar. With time. With people. With. É uma palavra muito importante. Que quer dizer com. Com qualquer coisa. Se vocês, eu sei que vocês estão com muita matéria para estudar. Eu sei que vocês estão sobrecarregados de conteúdo. Mas, caso vocês queiram fazer um caderninho. Pequeno. Ou tire uma matéria do caderninho que vocês estão estudando aí. Vão colocando as palavras em inglês. Qualquer concurso daqui pra frente que vocês forem tentar. Prova a chance de ter muito, muito grande. E aí, vocês vão tendo uma noção. Até pra ler artigos científicos. Os melhores sempre são em inglês. Vocês vão colocando palavras ali. Que vai dar tempo da gente fazer um curso aqui. Bacana. O Thales de... Não. Não. Eu demorei até a entender, Thales. O que você colocou ali. Essa questão do TH que você falou aí. Não é uma pronúncia que existe em português. Da mesma maneira que, por exemplo, a palavra não. Esse tio. Esse acento. Esse tio. Essa nasalização. Não existe em nenhuma outra língua. Só existe em português. Esse with. Só existe em inglês. Esse TH. Aí a pessoa tenta associar. É um F? É um S? Não é nada disso. A gente acaba puxando mais pra um som que a gente conhece. Mas a verdade é que ele é um som soprado. Um som soprado? É. Soprado. Fazer fanda de bicicleta. Carol. Seu microfone tá aberto. A verdade é que ele é um som soprado. With. With. Então, serious with milk. Ok? Não. Ok, Carol. Acontece. Serious with milk. Então, ele é um som soprado. A pronúncia vai ser essa. With. E aqui, mesmo que não foi essa, scrambled eggs. Ovos mexidos. Scrambled eggs. Thanks também é, Robson. Thanks. Thanks. Se você tiver there is, there are, com o tempo você vai pegando. Por isso que quando um americano fala, assiste qualquer vídeo de um americano. Você vai conseguir ver a língua da pessoa. Thanks. This. With. É a pronúncia correta. Com o tempo nós vamos chegar lá. Por enquanto, você pode ir tentando e tal. Se vocês quiserem assistir algum vídeo de pronúncia também, ajuda bastante. Mas a pronúncia é essa. Number 1.5. Why does he spend 3.4 of an hour in the bus? Vai lá. Como ficou essa, Pedro, Thales? Yeah? B? Because of the traffic jam. Aqui onde eu falo de tradutor que é perigoso. O tradutor, o Google tradutor. Existem tradutores melhores. Quando a gente já tiver com a fluênciazinha maior, tem tradutores melhores que tem como eu indicar para vocês. Se você for usar em uma palavra, vai dar certo. Se você for usar em um texto, qualquer pessoa que souber inglês, que pegar um texto de Google tradutor, ela bate o olho e ela vê na hora. Inclusive, tipo assim, uma frase grande, também dá para a gente perceber na hora. Porque aqui, se você traduzir sozinho, jam, sozinho, geleia, traffic, tráfego de trânsito, traffic jam, engarrafamento. Então, quando você joga, ele tenta jogar uma tradução mais próxima, mas pode dar bagunça. Então, traffic jam, engarrafamento. Because of the traffic jam. Alright? Mas se aparecer jam sozinho, aí já é outra coisa, já é comida. Alright? The length of the way. A duração do caminho, a duração do percurso. Now, 1.6. What does he do? Olha, deixa eu pincelar isso aqui. What does he do? Aqui, gente, está aparecendo o does, porque é a terceira pessoa. Olha o ele aqui, o he. Poderia ser she. Poderia ser o nome de alguém, de uma pessoa só. What does he do? O seu verbo é esse, é fazer. O que ele faz 12 a.m., meia-noite. What does he do? Olha, Pedro, see. Yeah, ficou see. Essa pergunta, yeah. He has learned. Esse a.m. pode estar errado aqui, gente. Porque 12 a.m. é... 12 a.m. é 12 da manhã. Depois eu vou até voltar e mando ali pra vocês. Eu vou trocar pra p.m. Porque a.m. seria meia-noite. Porque já é virando pra uma hora. Então, eu penso que aqui pode ter sido um erro na pergunta, tá? Pode ser p.m. E aí, ficou a que vocês mandaram aqui. He has lunch. Alright, Tiago. He has lunch. Ele almoça. Por que que não ficou have? Have. Eu tenho. I have. I have breakfast. Eu tomo café da manhã. I have lunch. Eu almoço. Ele. He has. Ela. She has. O verbo inglês, se vocês estiverem anotando, o verbo inglês só muda na terceira pessoa da forma afirmativa. Só muda na terceira pessoa da forma afirmativa. Alright? Sempre. E aí, você tem o have que fica has. He has lunch. Ele almoça. Isso aí. 1.7. According. Isso aqui sempre vai ser de acordo. Dá pra entender que é. Nos textos que vocês vão fazer, vai aparecer dessa maneira. According to Louise, which school subjects he does not like? Ele não gosta. Tá, Liz, Pedro, Elália? He does not like. He doesn't like. Yeah. He doesn't like literature and history. Só pra ver aqui os nomes dos conteúdos. Alright, Tiago. O nome dos conteúdos. Math. Matemática. History. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês que a gente vai precisar. A gente tá no 1.7. A diferença dessas duas palavras. Você tem story. Story. E você tem history. São palavras totalmente diferentes. Story. É uma historinha que você tá contando. Ou uma historinha do seu dia a dia. Ou um story do Instagram. A pronúncia é story. E a outra que tem H, que é a matéria, history. Se você for falar assim, ah, história nos ensinou que history has taught us that. Então, aqui é history de matéria, tá? Story. Ó, é importante esse daqui. Story e history de matéria. Voltando. Math and history of England. História da Inglaterra. Geography and literature. Literature and history. So, you put that. He doesn't like. Ele não gosta. He doesn't like. Lembra que eu falei com vocês que se fosse eu não gosto, I don't like. Você não gosta, you don't like. Ele ou ela doesn't. He doesn't like literature and history. 1.8. What does he normally do after school? O que ele geralmente faz depois da escola? Alright. Alright. Uai, teve respostas diferentes aí. Teve aqui. Teve uma diferente. What does he normally do after school? He goes home or he goes shopping? After school. Depois da escola, ó. As pegadinhas. After. Depois da escola. Ele até chega em casa, mas ele fala que ele chega em casa cansado. E é... Isso aí, Thales. Isso aí. Ele fala que ele chega em casa cansado porque ele faz as compras e depois ele vai pra casa. After. Depois. Vou anotar outra palavra aqui que é importante. Before. Pra vocês se localizarem. Isso aí, Thales. Before é antes e after é depois. Before, antes e after, depois. Então, he goes shopping. Eu vou colocar um negócio aqui só pra vocês ficarem cientes. Vamos supor que você... Shopping é ir às compras. Não é o nosso shopping de ir ao shopping, não. Eu faço as compras pra minha casa, supermercado, ou roupa, ou o que for. Aí, go shopping. Eu faço as compras. Aqui só ficou com esse ES, que a gente aplica essa regra pra terceira pessoa. Ok? He goes shopping. Deixa eu só acalmar vocês numa situação. A matéria mais difícil que tem em inglês é exatamente essa aí que vocês estão vendo. Depois, quando eu tiver inglês técnico, não é tão puxado. Eu tô precisando só ver esses verbos com vocês e algumas situações. Passado, futuro, não é difícil. Essa matéria é a matéria que você tem que aprender. Então, qualquer dúvida... Eu vou voltar com mais textos aqui, que é o que vocês vão precisar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. E eu vou frisar isso aí. Você pegando essa matéria, passado é fácil, futuro é fácil. Ele, Ediane, pode falar. Talvez ela levantou, por engano. Você levantou a mão? Você quer fazer alguma pergunta, Ediane? Ok. Então, aqui, ó. ES, ok? É terceira pessoa. Alright? He goes shopping. E se fosse, eu vou às compras, eu faço compras. I go shopping. Now, 1.9. After shopping. Aí, ó. After shopping. Depois de fazer as compras. He is so tired that he... Ele fica tão cansado que ele o quê? Será, Pedro? Quem mais fez essa? Aí, tem gente que acertou. Isso aí. After shopping. Depois de fazer as compras. Ele fica tão cansado que ele faz nada. He does nothing. Esse does nothing, lembra o seguinte. Eu preciso passar isso aqui pra vocês, que isso vai cair. Em algum texto isso vai aparecer. A diferença dessas duas palavras. Anything e nothing. Não é só pra essas duas, não, tá? Qualquer palavra que você tiver com o prefixo any. Vou colocar aqui embaixo. Anotem aí. Você tem anything. Você tem anywhere. Anybody. E a mesma coisa aqui. Aí. Que a mesma coisa aqui. Anyone. Pode até aparecer outras. Que isso aqui é qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Pra você usar uma palavra que tenha o prefixo any, a sua frase tem que ter uma coisa negativa. Um not antes. Tipo. I don't like anything. I don't like anything sweet in the morning. In the morning. In the morning. Ó. A diferença. Eu vou colocar a mesma frase de duas formas pra vocês entenderem. Anota que esse prefixo, em frases negativas, ele tem que ter um not. E o seu not está aqui, ó. No don't. O not é do not, juntou, ficou don't. I don't like anything sweet in the morning. Eu não gosto de nada doce de manhã. Então, o seu prefixo any, precisa desse not aqui. Precisa. Se não tiver um not aqui, não pode ser nenhuma palavra que tenha um prefixo any. Vai ser com nothing. Tá vendo? Igual aqui, ó. Isso aqui já é uma pegadinha. He does nothing. O nothing, ele já tem o not nele. Então, você não pode ter um not na sua frase. Senão, vai ficar not duas vezes. Ok? Ele não faz nada. Você tem duas formas de falar. Se a gente fosse, ao invés do nothing, usar o any, seria he doesn't do anything. Isso aqui é ele não faz nada. He doesn't do anything. Ele não faz nada. Ou, duas formas. He does nothing. As duas frases significam a mesma coisa. A única diferença é que aqui você tem um not e aqui não pode ter. Porque o not já tá aqui na frase. A última aqui. 2.0. What does he say about the internet? O que ele diz sobre a internet? Lália, Pedro. That is very useful. Yeah? Foi. 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 Isso aí. Leidiane, Thiago, Thales. Very good, gente. Muito bom, Anderson. Muito bom. What does he say about the internet? So, he says that it's very useful. Que é, que tem muita utilidade. That is very useful. Aqui, deixa eu colocar mais coisas que eu queria que a gente abordasse uma coisa aqui embaixo que eu pedi no texto. That it is unnecessary invention. Unnecessary. Desnecessário. Você tem a palavra, ó, até aqui. Geralmente, as palavras que tem um N na frente, é um não. Ele tá negando o resto da frase. Você tem necessary, que quer dizer necessário. Unnecessary. Desnecessário. That it is unnecessary invention. Que seria uma invenção desnecessária. That he can use only O. Se não fosse isso aqui, pode falar, Thiago? Ô, professor, boa noite. Gente, no caso aí, o U-N seria não necessário, né? Aham. E ele pode aparecer em várias palavras. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui, por exemplo. Se você tem uma questão. Believe. 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 Acreditar. Aí você vai falar que alguma coisa é muito... Que você pode acreditar que é muito crível. Believe. Oh. Believe. E se você vai falar inacreditável. Unbelievable. Vem um A aqui, né? Com E não. Unbelievable. Ok? Então, você tem believe. Depois você tem aqui no final BLE. Que seria a afirmativa aqui. Quando você vem aqui, você coloca esse U-N. Unbelievable. Inacreditável. Inacreditável. Geralmente, o U-N, ele nega o resto da... O resto da palavra. É como se fosse um não. Alright? Aqui, nessa aqui, que tá com... Ficou ok, Thiago? Qualquer coisa você pode perguntar. Ok, obrigado. Nada. Luan. Luan, não no sentido exatamente de negatividade. Mas ele coloca... É uma junção. É uma junção que você coloca aqui, não de negatividade. Mas de des, de não. As palavras que nós temos em português, que você coloca um acréscimo naquela palavra. An seria o pra não. Pra not, em inglês. Ou des. Que o nosso pode ter o não e pode ter o des, né? Unnecessary intention. Alright? E aqui, essa última, poderia até estar certa, se não fosse o only. Only, que quer dizer apenas. That he can use only Skype and Facebook. Que ele só pode usar. Então, o only já tirou a expectativa dessa resposta. Ok? Ó, eu pedi... Vamos tentar pegar com as palavras que a gente tem aqui. A gente desenvolver alguma coisa. Eu tô aqui, vocês podem me perguntar. Vou ajudar vocês. Eu queria que a gente construísse em cima disso daqui, ó. Esse que tá em vermelho. I'm really happy that the internet was invented. It makes our lives much more easier. Torna as nossas vidas muito mais fáceis. Alright? Vou colocar aqui embaixo, que eu quero terminar essa unidade com vocês, pra gente entrar em outra na semana que vem. E vou colocar uns termos mais técnicos. Isso. Podem ir copiando aí, aí vocês vão montando a resposta. Esse how, so é como? Pode aparecer de outras formas. Is the internet useful for you? How, so. Formula. Uma frase ou duas. A internet tem usos pra você? Quais? Gente, com o vocabulário que a gente tem aqui, a gente consegue montar esse texto, tá? Um texto, não. Frasezinha. Umas duas frases. Is the internet useful for you? A internet é uma coisa de utilidade pra você? How, so. Como? What are the pros and cons of the internet? Quais são os prós e os contras da internet? Monta pra mim ali, umas duas frases. About the pros and the cons of the internet. Se você buscar ali no texto mesmo, você consegue palavras pra montar aqui. Robson, sempre depois, ficou bom, só que sempre depois de um usually, um generally, falta um verbo. Se você lê a frase que você fez, faltou um verbo. I usually, o que, da internet? I usually use? I usually go online? I usually precisa dessa questão ali. I usually, o que? Não entendi, professora. Nesse sentido aqui, foi você que tinha feito aqui, você colocou I usually. I usually, aí aqui faltou um verbo. The internet for my work. Foi essa a sua estrutura? Isso. Essa? Porque aqui, ó, depois de usually, falta um verbo. I usually o quê? I usually use the internet for my work. Ah, sim, entendi. É? Aí, nesse sentido aí, falta... Sempre lembra que o verbo, ele é a base da sua frase. Então, você precisa lembrar de colocar. No caso, você lê duas vezes. Em caso de interpretação de texto, o que a gente tem que buscar ali mesmo, é o verbo. Entendi. Pra mim, na minha cabeça, foi o internet para o meu trabalho. Pra mim, né? Quando eu fiz, eu uso a internet para o meu trabalho. Isso aí. I usually use. Ao invés de usually também, que ficou fácil, você pode também, I usually... No lugar de usually, você pode colocar aí generally, I always... Mas aqui ficou perfeito. Dessa maneira aí ficou perfeito. Obrigado. E aí, gente, os prós e os contras, tenta montar aí what are the pros and the cons of the internet. Só pra dar uma estrutura ali, os prós, você pode vir, você pode colocar the pros are. Aê, Thales, I use the internet to find, pra encontrar. Isso aí. Good. E... The pros, você pode começar aqui. Kawane, I track the traffic in my city. Good. E sobre os prós e os contras ali, vamos tentar montar alguma coisa. Tipo assim, the pros of the internet are... The cons of the internet are... Use a base que você tem na pergunta pra você colocar uma resposta. Fica bom. Quem fez algum pró ali, pode falar. Aí dá pra gente começar assim, ó. With the internet, I can do research and study. Excelente, Elália. Muito bom. E esse research é uma palavra muito boa, que é no sentido de fazer pesquisa, e ela pode aparecer em vários, em vários textos. Qualquer texto científico, você pode achar essa palavra. Research. De você pesquisar. Very nice. E aqui, ó, nesse... Os prós, ó. Vocês podem pegar uma coisa boa, igual vocês todos colocaram ali em respostas, você pode pegar uma coisa boa dali e colocar... The pros of the internet are... Coloca um desses aí, dessas mesmas frases que vocês fizeram. Pra quê que você pode usar? Num bom sentido. The cons are... Os contras são... Quais são os contras da internet? O que que é desvantagem na internet? E quem quiser, deixa eu aproveitar e colocar essas duas palavras aqui. Quem não quiser usar pros and cons e quiser usar as palavras advantage... Advantages... And disadvantages... Que aí você já aprende essas duas. Advantages and disadvantages. Vantagens e desvantagens. The cons are the fake news and the pros are chat with friends. Very nice. Arrasou. Perfect. Mais algum que vai de pros and cons? Não? Quem quiser depois pode me mandar, ok? E aí anotem essas duas palavras ali. Advantages and disadvantages. Que eu quero fechar uma matéria com vocês aqui. Que aí já dá pra gente usar bastante o simple present. Olha, gente. Na área de vocês, nessa área que eu enviei pra vocês, of the unity... Deixa eu entrar aqui na área. Of the unity 7. Eu mandei pra vocês uma área específica da unidade 7. E nós fomos nela até... Deixa eu pegar aqui. E nós fomos nela até conseguir fazer a parte de negativo e tal. Vou pegar ela aqui, que ficou uma partezinha pra gente fechar. Lembra? Esse do do... Do you... Do they... Do we... Essa lição aqui foi a lição que ficou. É a parte que é mais difícil da gente pegar. Não por ela ser uma matéria difícil. Mas por ela ser uma matéria que tem muita coisa. Nós fomos até aqui. All right. Esse aqui, ó. Eu tinha colocado pra vocês que o que vocês forem falar de inglês, que vocês tiverem pra todos os verbos, você vai usar essa estrutura. I speak. I don't speak. Do you speak. No lugar desse speak aqui... Deixa eu só aumentar isso. No lugar desse speak aqui, você pode colocar qualquer verbo. I like. I don't like. I understand. I don't understand. All right? Agora aqui, nós já fizemos essa matéria aqui. Essa aqui, eu tinha deixado alguma coisa que vocês poderiam colocar. Five things you like. Five things you don't like. Coisas que você gosta. Coisas que você não gosta. Aí você vai. I like to, se for um verbo, I like to study. I don't like to wake up early. Por exemplo, você tem aqui afirmativo e você tem aqui negativo. Aqui você tem uma rotina e aqui é o que eu queria fazer com vocês hoje pra gente fechar um chave de ouro aqui essa matéria. Nós temos aqui algumas perguntas que vocês já têm condição de responder sim. A gente nem precisa colocar todas. Deixa eu só passar essa matéria aqui primeiro. No page 71, essa matéria tá dentro da área de vocês. Vocês têm acesso aqui. Lembra do every. Every significa todo ou toda. Então, se você for colocar every day, todo dia. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Every year, todo ano. Pra uma vez. Pode ser uma vez ao ano, uma vez ao dia. Uma vez, você não coloca one time. Não existe essa expressão. Você vai colocar once. Once quer dizer uma vez. Twice. Duas vezes. Three times. Passou de twice, você entra em times. Three times, four times, five times, ok? Então, você tem once, twice. Passou disso aqui, você tem times. E aí, a frequência que você vai fazendo aqui as coisas. Aqui, ó. Então, se você for falar todo dia eu tomo café da manhã, tá hora. E eu quero lembrar as outras palavras que nós vimos também, que dá pra vocês usarem nas respostas, que são essas. Sempre quando você for montar a frase, se você for usar isso aqui, coloca a pessoa, coloca essa palavra e o resto da sua frase. Vai ficar uma frase boa. Aqui, nesse aqui, ó. Vamos nessas aqui. Tenta usar, gente. Deixa eu colocar junto aqui. Tenta usar vocabulário que vocês viram no texto. Tenta inserir. Tenta usar usar de verbos ali. Always, never, frequently, usually. Tenta usar também once, twice e times. Oh, once, uma vez. Twice, duas vezes. Tenta usar os adverbs, que estão ali em cima. Time, as horas. Alright. O que vocês precisarem aqui, eu tô aqui. Eu vou ler com vocês. Queria que vocês respondessem. A, what time do you get up every day? Que horas você levanta todo dia? What do you do after you get up? O que você faz depois que você levanta? What time do you have breakfast? Que horas você toma café da manhã? How often do you leave home in the morning? Qual a frequência que você sai de casa de manhã? How often do you take the bus at 8 a.m.? Qual a frequência que você pega o ônibus às 8 da manhã? How often do you arrive late at work or at school? Vamos até a letra F. Leidiane, seu microfone tá aberto. Respondam até a letra F, fazendo favor. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, ou pode perguntar no chat. Gente, depois dessa matéria, nossa próxima matéria vai ser aquilo que eu comecei a falar com vocês ali, de DAS, do S, e aí eu já vou aumentar os textos pra colocar um texto mais técnico, um texto que vai ter mais probabilidade de cair em concurso. Tanto pra esse, quanto pra outros que vocês forem fazer. Aí hoje, aquele texto que a gente fez hoje, eu achei que teve um resultado excelente pra quem tem duas aulas de inglês, né? Excelente. Conforme for passando o tempo, aí eu vou colocando o texto técnico. Não adianta a gente querer pegar um texto técnico no início, sem a gente ter nenhum tipo de vocabulário, porque não dá certo. Mesmo usando técnica de escanear o texto, não consegue ter resultado, não. E se vocês forem estudar alguma coisa em inglês, coloque um fone e deixe rodando verbos em inglês. Vai ajudar muito vocês. Aí, enquanto vocês vão fazendo aí, lembrando que esse do, no meio da frase, ele não significa nada, ele só tá mostrando que é uma pergunta. Só mostrando que é uma pergunta. Quem for tendo dúvida aí, pode me perguntar. Quem for fazendo, pode colocar no chat, tipo, letra A e a resposta. Aí, Pedro. I get up at 5.30 a.m. Very nice. Very good. It is very early, Pedro. Very early. 5.30 a.m. That's early. I usually at 7. Aí a letra A aqui, a Wália, I usually coloca um get up na sua frase, depois do usually. Foi a mesma situação do Robson ali. Depois que você coloca usually, é usualmente o quê? I usually, coloca um get up. Get up at 7.00. Ou wake up. Wake up at 7.00. Perfeito. A B ficou certinha. Quando vocês forem, I get up, pode colocar um et, Robson. A T. I get up. E T.E. 6 a.m. All right? Aí, se você quiser colocar para horas, sempre quando vocês forem colocar horas, vocês podem usar a preposição et. Nunca vai dar erro. A T. I get up at e a hora. A Bia ali tem várias possibilidades, hein? What do you do after you get up? Você pode colocar várias coisas. O que você faz depois que você levanta? A letra C, você pode colocar usualmente, frequentemente, pega aqueles adverbios e coloca na letra C. A letra C. What time do you have breakfast? Ok? Você pode colocar quando. What time do you have breakfast? Ok? I eat my breakfast. And after I run. Isso aí, Pedro. No lugar do eat, você pode colocar o have também, que fica bom. Também dá certo. Pode colocar I have my breakfast. Or I eat my breakfast. Great. Great. O run, no sentido que você colocou ali, você tinha colocado no sentido de, eu vou dar uma corrida, de fazer um exercício físico? Porque se for isso, se for exercício, isso. Pedro, pode colocar aqui, no sentido de correr, para fazer atividade física, você pode colocar I go jogging, que tem uma expressão própria para isso. I go jogging. Ok? Que é o run. Run. Ele é correr, você sai correndo. Ok? Mas para sentido de exercício físico, pode colocar go jogging. I go jogging. Fica ok. Leidiane. I get up. Aí, mesma situação. It is. Pode colocar um at, Leidiane. I get up at. Um at. A frase ficou boa. Só que sempre antes de hora, coloca esse at aqui, ó. Ok? Toda vez que vocês forem falar hora, tipo, eu saio tal hora, eu levanto tal hora, coloca um at. A-T. I get up at. I live at. I work at. Fica bacana. Gente, a letra D. Quem fez a letra D? How often do you leave home in the morning? Qual a frequência que você sai de casa de manhã? Queria ver alguma resposta desse, do how often, como que fica? I have breakfast at 5. Tem que ser AM, Pedro, porque PM é depois do meio-dia, da tarde. AM. Robson, I eat my breakfast and see the news. All right. Pode ser see the news, veja as notícias. Pode ser watch the news, se for no sentido de assistir, também fica bom. Ok. É porque essa questão do AM sempre vai ser antes do meio-dia, né, e o PM depois. E esses do how often, gente? How often do you leave home in the morning? Qual a frequência que você sai de casa de manhã? Quem tá com dúvida nesse letra D, lembra? Onze, uma vez. Twice, duas vezes. I leave home six times in the week. I don't take the bus. Isso aí. Esse que o Laila colocou, I leave home six times in the week. Very good. Se você quiser colocar todo dia, I leave home every day to work, também fica legal. Isso aí, six times. Passou de duas vezes, dá pra você colocar times. Pedro, no lugar do always, aí no final, coloca ele logo depois do I. você tem o I. I always e o resto. Se você optar por usar um adverbio, lembra que você vai colocar a pessoa e o adverbio depois. I always go. I never go. I sometimes go. Só mais uma. Esse de how often. How often do you arrive later to work? A letra F aqui. Qual a frequência que você chega tarde no trabalho ou na escola? Qual a frequência que você chega tarde no trabalho? Every day, Thales. Thales do céu. Robson, I usually leave at 6 a.m. Isso aí. Pode colocar I usually leave home. Saio de casa. All right. Oh, vocês tiveram essas respostas aqui. I leave home occasionally. Occasionally. Isso. Se quiser, pode colocar o occasionally depois o I. I arrive late one time at school. Atrasado. É late, Kawane. Late. L-A-T-E. Late. Atrasado. Ones. Isso, Elália. Eu queria voltar na sua resposta ali que você colocou one. Pode ser só o once. Ones a week. All right. Kawane. Occasionally. Ok. Late. Yeah. That's it. Excelente. Isso daqui é você respondendo a pergunta no presente. Você interpretando o texto no presente. Nós vamos melhorar esses verbos aí no presente para se aparecer no texto. Geralmente vai aparecer para o I. Nós. Vai ser a mesma estrutura. Ai. Mesma estrutura que vocês estão vendo. Na nossa próxima aula, eu quero mostrar o Ri e o Xi. E já quero jogar mais texto. O texto que eu mandei para vocês hoje. Sempre que eu mandar um texto, mesmo que é muita coisa, trabalho, estudar, mas é interessante você dar uma olhada nele antes. Porque você aproveita a aula melhor. Agora, só para finalizar aqui, eu quero ver como que vocês vão fazer a pergunta. Eu vou dar a resposta e vocês vão fazer a pergunta. Ok? A pergunta vai ficar aqui e eu vou dar a resposta aqui. I never get home at 7 p.m. Essa é a minha resposta. Monta a sua pergunta. Lembra do Du. Volta naquele ali, dá uma olhadinha. Como é que ficou? Agora, esse daqui. Ok? Pergunta também. Aqui pode ser várias coisas. A letra C abriu um leque muito grande. E a última. A última. I never get home at 7 p.m. I never get home at 7 p.m. after 7 p.m. Eu nunca chego em casa depois da 7. Tudo resposta, tá? B. I usually have lunch. Aê. Essa daí. How often. E é essas com how often que eu queria. Exatamente isso aí, Elayne. A B. I usually have lunch in my house. I don't, C, I don't, C, I don't, D, no, I don't have time to watch TV in the morning because I have much work and study to do. A D também tá fácil, tá? Uma e foi, muito boa. Com as outras. How often do you? Nessa B sua, Elayne, só faltou have. Have lunch. Porque às vezes a gente coloca lunch como almoçar e lunch é só almoço. Então, tem que ter o have. Have lunch. Que aí fica almoçar. Ou have lunch ou isso, you're ok. Ou you're ok. Ou have lunch ou eat lunch. Teve alguém que colocou uma expressão com eat lunch e ficou boa também. Eat lunch. Almoçar também dá certo. A C. A C você pode colocar qualquer coisa porque a sua resposta tá só no, I don't. Ela aceita qualquer verbo. Vamos tentar dar um upgrade aí na C. Tenta colocar a letra C com outro verbo. Desses que a gente usou hoje. Ou talvez algum outro. A C só tá no, I don't. Não, eu não. A C você pode perguntar com qualquer coisa com do you ali. How often are you home at 6pm? Robson, muito boa. Essa daí, lembrando que você usou o verbo to be. How often are you home? Deixa eu só colocar essa do Robson aqui. Porque eu nem explico, nem começo aulas com o verbo to be. Porque o verbo to be ficou muito batido, tadinho. Mas ele vai aparecer. E ele é um verbo importante. Só que a estrutura dele é diferente. Você não usa do pra você fazer pergunta. How often are you get... Ali onde o Thales colocou are you, coloca do you. How often do you, Thales. Nessa daí. Deixa eu só explicar essa daqui, ó. How often... Peraí que tem uma outra que eu vou olhar. Are you home... How often are you home after... Seven, foi essa? How often do you get... O Thales, me manda o sentido dessa frase. Do you get the bus stop? Se era chegar no ônibus ou se era pegar o ônibus. Só pra eu entender esse sentido. How often do you get to the bus stop? Get to... Aí fica bom. Ó, essa daqui... How often are you home at 7pm? Essa daqui que foi enviada, que eu não lembro quem enviou. How often are you home? Gente, observa que essa frase não tem do. E não pode ter do porque ela está usando o verbo to be, ok? Nessa frase aqui você não pode ter o do. Nós usamos o do pra todos os verbos em inglês. Com exceção do verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Eu vou incluir esse verbo em mais textos pra ele não ficar solto igual geralmente é explicado. Você tem am, significa sou ou estou. Você tem ali depois o are, significa são ou estão. E você tem o is, é ou está. Nossa, Milena, por que que tem três formas e é um verbo só? São as três formas do verbo to be. O am você usa pra I, I am, igual aqui, ó. O you aqui, ó, are. O are você vai usar pra you, você vai usar pra we, você vai usar pra they. E o is você vai usar pra he, she e it. Esses três aqui, essas três formas são o mesmo verbo. O verbo to be. Sou ou estou, são ou estão, é ou está. Então, dependendo da forma que você montar a sua frase, você vai flexionar o verbo. Só existe pra esse, essa conjugação aí. Todos os outros é da forma como nós estamos vendo. Do, does, pra terceira pessoa, que acho que ficou pra próxima aula. E o resto do verbo fica normal. How often do you watch TV at night? Alright, faltou só um G ali no night. How often do you watch TV at night? Qual a frequência que você assiste TV à noite? Excelente. Se você for colocar qual a frequência que você está em casa, qual a frequência que você está no trabalho, aí você usa o are. Caso você fosse colocar aqui, ó. Aqui, faz essa última aqui. Nós temos quatro minutinhos. No, I don't have time to watch TV in the morning. Ela assusta um pouco só porque é uma frase um pouquinho maior, mas vocês têm condição de fazer. No, I don't have time to watch TV. Eu não tenho tempo de assistir TV in the morning. Pedro, aqui ficou um passado junto com o Du. Todas as frases que nós estamos fazendo aqui são só frases na afirmativa. Não tem como perguntar, tipo, você assistiu, você foi. A gente vai entrar nessa gramática ainda. Mas essa aqui é só assim. Você assiste, você faz, você vê. Todas no presente. Muda essa frase aí, Pedro. Para o presente. Ó. Do you watch the... Aí, Kawane. Do you watch the news on TV in the morning? Excelente. Do you watch the news on TV in the morning? Você assiste? Você vê as notícias na TV de manhã? No, I don't have time to watch TV in the morning because I have a much work to do. Não, Kawane. Seria the news. Esse termo... Esse termo, news, quer dizer notícias. Notícias. Esse termo já quer dizer notícias. De noticiários, ok? Notícias. News. O newspaper, que foi a pergunta que ela fez aqui, o newspaper. Newspaper. É jornal de papel. Tudo que tem paper é no sentido de papel. Newspaper, jornal. E noticiário. Mesmo que for na internet, você pode usar the news. E se você for falar no sentido de assistir, você pode colocar igual você colocou ali. I see the news. Isso, Pedro. Do you watch the game? Exatamente. Porque ali, na pergunta que você tinha feito, era você assistiu ao jogo e não pode usar o do no passado. Inclusive, gente, pode até fazer uma observação sobre isso. O do, ele só é usado no presente. Ele é o auxiliar para todos os seus verbos, todos os verbos que vão aparecer em qualquer texto que você for usar. Ele é o seu auxiliar para a pergunta e acrescido de not, na negativa, afirmativa, só afirmativa. O passado vai ter um outro. O passado vai ter uma outra forma. Só para finalizar essa questão de news, você pode usar se, que é ver, você pode usar watch, que é assistir. Se você estiver lendo na internet, você pode usar read, que é ler. Então, você tem news, que são notícias. E newspaper, só de jornal. Aqui, ó, watching the news, qualquer tipo de notícia. Tem mais alguém que fez a letra D? Não? Ó, então, lembrando, aqui nós fizemos, gente, esse aqui do afirmativo todo. Eu encerrei essa lição com vocês, planejei na próxima aula, da gente fazer só o que muda para terceira pessoa, e eu vou mandar um texto. É muito interessante vocês darem uma olhada sempre no texto, antes da aula. Você dá uma olhadinha no texto, antes da aula, para você ter um aproveitamento melhor da sua aula. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar. Nós temos essa aula aqui gravada, vai ficar lá no YouTube. Tenho também ela gravada para vocês. All right? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Na próxima aula, eu vou mandar o material, vou mandar com antecedência lá no grupo. Se vocês quiserem imprimir, ou quem estiver fazendo mesmo no computador, mas para responder as perguntas, para vocês terem mais facilidade durante a aula. Yes? Bye, bye, people. Thank you very much. Qualquer dúvida, é só me chamar ali. Beijo, gente. Bye. Thank you. Tchau. 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 Tchau.